Encerrado em Jerusalém o Congresso Internacional de Pentecostes Foram três dias de atividades com manifestação do Espírito Santo Foi o testemunho de uma multidão caminhando pelas ruas da cidade antiga Na procissão que já é uma tradição no Congresso De um lado as luzes dos carros e da cidade Do outro as tochas e velas passando pelo mercado árabe Até a Basílica do Getsemane para uma noite de vigília O Congresso que durou três dias terminou no Domingo de Pentecostes Muita festa, muita alegria no encerramento do Congresso Internacional de Pentecostes em Jerusalém Mas foi no auditório do Instituto Notre Dame que tivemos momentos intensos De oração, palestras, homilias e muitas manifestações de alegria e de louvor a Deus Para as pregações, as presenças de Prado, Flores e Ângela da Escola Evangelização Santo André Pat Mansfield e Cátia Zavares da Renovação Carismática Católica Gilberto Barbosa, o idealizador do encontro Luzia Santiago e Wellington Jardim Padre Fabrício Andrade Padre Fábio de Melo Padre Reginaldo Mazotti E Padre Jonas Abib Que presidiu as celebrações eucarísticas E lançou um apelo A renovação precisa continuamente renovar E a grande graça que Deus tem para a renovação carismática é o renovar Viver o Pentecostes aqui é viver essa experiência gratificante de estar com Jesus, com os apóstolos, com Maria em Cenáculo E aqui nós estamos como igreja Desde a primeira edição do Congresso É rica a participação também de outros países Este ano Portugal, Canadá e Angola Que sempre encanta a todos Com suas manifestações culturais Nas palavras dos pregadores O Espírito Santo é criativo E se manifesta de diversas formas Na alegria e no louvor a Deus Com os vários gestos Esta graça Que eu recebi Mamaué O Espírito Santo é criativo O Espírito Santo é criativo O Espírito Santo é criativo